Olá, bom dia. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, dá posse daqui a pouco à secretária nacional do consumidor, Juliana Pereira, e ao presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Vinícius Marques de Carvalho. Vamos ao vivo ao Ministério da Justiça. O repórter Ricardo Carandina tem as informações. Bom dia, Carandina. Olá, bom dia, Malu. Bom dia a todos. Olha, em maio deste ano, a presidenta Dilma Rousseff reorganizou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e com isso foi extinta a antiga Secretaria de Direito Econômico. A parte das funções dessa secretaria foram absorvidas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Uma das funções deste conselho é analisar se fusões, uniões de empresas ou se a compra de uma empresa pela outra não são prejudiciais para a concorrência. Essa análise normalmente era feita depois da operação de compra ou de fusão e agora passa a ser feita antes dessa operação. Na reorganização do sistema para cuidar dos direitos do consumidor especificamente, foi criada a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, que coordena os PROCONs, Defensorias Públicas, Ministérios Públicos, Delegacias do Consumidor e outros órgãos de defesa do consumidor. Daqui a pouco a gente acompanha a posse de Vinícius Marques Carvalho como titular do CAD e de Juliana Pereira como titular da Senacom. Esses dois órgãos também vão assinar ainda hoje um acordo de troca de informações que vai facilitar a investigação de ações que sejam danosas aos direitos dos consumidores. Malu. Obrigada, Carandina. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Música 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 Música